Olá, pessoal! Eu sou a Noemi Santos, advogada, pós-graduanda e presidente da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Subseção Santa Maria. Eu também sou pesquisadora no Núcleo de Direito Informacional da Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou me autodescrever para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, elas possam saber as minhas características. Então, eu sou uma mulher negra, cabelo crespo, estou utilizando um coque, cabelo crespo está atado, estou utilizando uma blusa preta, faço uso de brincos e um colar. Atrás de mim, há um painel de madeira, à minha esquerda e à minha direita, um jardim vertical. Então, eu vou trazer aqui para vocês sobre o uso da inteligência artificial e da tecnologia assistiva no auxílio de pessoas com deficiência. Primeiramente, então, eu vou fazer um breve histórico da inteligência artificial, as aplicações da inteligência artificial, as tecnologias digitais assistivas, vou trazer exemplos delas, o uso do chat GPT na educação, que vem sendo bastante debatido atualmente, e os principais desafios e características para o uso dessas tecnologias para pessoas com deficiência. Então, um breve histórico aqui da inteligência artificial. O desenvolvimento de projetos com o uso da inteligência artificial, ela começou no final da Segunda Guerra Mundial, devido à publicação do artigo com o título The Computing Machine Intelligence, de autoria de Alan Turin, em 1950. Neste artigo, então, foi a primeira vez que se discutiram várias objeções à ideia de que máquinas poderiam pensar, expondo seus contra-argumentos. E qual o conceito hoje de inteligência artificial? Eu vou trazer aqui um conceito, existem vários, mas eu vou trazer o conceito que é do professor Jorge Lager, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade do Novo México, que ele definia exatamente a inteligência artificial como um campo jovem e promissor e que possui como principal objetivo buscar outras formas de compreender e desenvolver técnicas inteligentes para a solução de problemas. Então, as aplicações da inteligência artificial, elas são diversas. Em virtude das crescentes complexidades das tarefas comuns do nosso dia a dia, nossos recursos físicos, eles são cada vez mais exigidos. E dessa forma, a solução seria desenvolver máquinas cada vez mais capacitadas para executar funções que nós poderíamos executar. Uma vez que cada ano ocorre uma evolução significativa, então, com relação à inteligência artificial. Tais funções, elas não significam apenas tarefas físicas. Elas requerem uma inteligência, como cálculos matemáticos aplicados em diversas áreas da tecnologia, tornando o processo muito mais eficaz e de rápida execução. Então, quais são os usos da inteligência artificial na área da educação? O uso de sistemas de tutoria inteligentes, do inglês Intelligent Tutoring Systems, auxilia a composição do conhecimento discente em sala de aula. Esses sistemas, então, eles são capazes de adaptar o material de instrução às necessidades individuais de cada aluno, proporcionando um caminho de aprendizagem personalizado. também na medicina é muito utilizada a inteligência artificial na área médica, que é em que o uso das máquinas se torna como algo essencial. Podemos ver isso na área da saúde, na medicina, através de análises médicas, monitoramento de pacientes ou controle do uso de medicamentos em cirurgias complexas. Também na engenharia, a gente tem, na engenharia e na arquitetura, o uso dessas tecnologias, com o uso de máquinas definindo as melhores opções para a sua realização, como, por exemplo, em plantas arquitetônicas e paisagísticas. A tradução de idiomas também é utilizada, a inteligência artificial, através de ferramentas disponíveis na internet para a tradução desses idiomas, em que basta executar a digitação da palavra ou o texto para que o próprio programa já o interprete, gerando o resultado ou a resposta final. E na indústria também é muito utilizada a inteligência artificial. Ela se faz muito presente em setores de automação, de tarefas, de montagem de peças, de um determinado produto, como ocorre na indústria automotiva. E a gente também tem o uso da inteligência artificial no poder judiciário. Nós que somos operadores do direito, a gente fica pensando que seria muito difícil um ministro de um Supremo Tribunal Federal julgar cerca de 2 mil processos sem o auxílio dessas tecnologias. Então, a inteligência artificial, ela vem sendo utilizada para a tomada de decisões também judiciais. E esse é um debate ainda incipiente aqui no nosso país, mas que é motivo ainda de pesquisa e de estudo para que esse sistema e essa tecnologia também seja aprimorada e não acabe gerando decisões padronizadas. Então, nesse núcleo de pesquisa de direito informacional, que eu faço parte da Universidade Federal de Santa Maria, há alguns pesquisadores que já estão trabalhando com essa temática. Então, as aplicações da inteligência artificial na educação para pessoas com deficiência. Na aprendizagem adaptativa, os sistemas de inteligência artificial, eles podem adaptar o conteúdo e o ritmo de aprendizagem com base nas necessidades individuais dos alunos, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais profissionalizada. Então, de uma determinada matéria que aquele aluno, não só com ou sem deficiência, a inteligência artificial, ela pode fazer essa análise desses dados, também na análise de aprendizagem, que é através da análise de aprendizagem dos alunos, identificando também padrões e tendências que podem informar intervenções estratégicas de ensino mais eficaz. Por exemplo, um aluno que tenha uma, que através da análise dos dados dele, se perceba que ele tem uma dificuldade maior, por exemplo, em resolução de cálculos matemáticos. Então, pode ser dado um direcionamento maior e uma atenção para essa pessoa com deficiência na aprendizagem desse aluno. Sistemas de tutorias inteligentes, os sistemas de inteligência artificial, eles podem atuar como tutores virtuais, fornecendo feedback e orientação aos alunos de maneira individualizada em tempo real. Também, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A inteligência artificial, ela pode ser utilizada para apoiar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, comunicação e resolução de conflitos, através de jogos educativos e outras atividades interativas. e esse uso dentro da inteligência artificial para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ela pode ser utilizada para as pessoas que têm transtorno do espectro do autismo, Té, que são pessoas que têm uma dificuldade maior da interação social. Então, as tecnologias digitais assistivas, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Elas também são chamadas como tecnologias de assistência ou tecnologias adaptativas, que elas são ferramentas ou dispositivos ou softwares projetados para ajudar pessoas com deficiências a realizar tarefas que poderiam ser desafiadoras ou impossíveis ou impossíveis devido à sua condição. Essas tecnologias, elas podem auxiliar em uma variedade de atividades, desde tarefas básicas diárias até atividades mais complexas, como aprendizado e trabalho. Aqui, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, como o software de leitura de tela, que é um software que lê em voz alta o texto exibido na tela, auxiliando pessoas com deficiência visual ou dislexia. Os teclados adaptativos, que são teclados com layouts especiais ou teclas maiores para facilitar a digitação para pessoas com deficiências motoras ou visuais. Os dispositivos de audição assistiva, esses dispositivos, eles incluem aparelhos auditivos digitais e sistemas de loop e de indução que ajudam pessoas com deficiência auditiva a ouvir mais claramente. Também, nós temos o software de reconhecimento de voz, que é um software que permite que os usuários, eles controlem o computador ou dispositivo móvel apenas usando a voz, o que pode ser útil para pessoas com deficiências motoras. os aplicativos de comunicação aumentativa e alternativa, os AAC. Esses aplicativos, eles podem ajudar pessoas com dificuldades de fala a se comunicar usando símbolos, imagens ou texto. Então, para as pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo que são não verbais, elas podem fazer o uso dessa tecnologia assistiva. A tecnologia de rastreamento ocular, ela também permite que os usuários controlem com o computador ou dispositivo móvel com o movimento dos olhos, o que pode ser útil para pessoas com deficiências motoras graves como paralisia. A gente que trabalha com essa temática, a gente conheceu, e vocês que estão nos assistindo, estão assistindo esse vídeo, conhece a história do Stephen Hawking, que ele fez o uso durante sua vida dessa tecnologia para poder se comunicar. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a Lei Brasileira da Inclusão, que é também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que ela também define o que que seriam essas tecnologias digitais assistivas. Então, a lei define a tecnologia digital assistiva ou ainda ajuda técnica como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que o objetivo em promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com eficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência e qualidade devida à inclusão. Então, essa é a definição, segundo a Lei Brasileira da Inclusão, das Tecnologias Digitais Assistivas. Eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês sobre o atual debate do uso do chat GPT na educação. Então, as distintas ferramentas da inteligência artificial, elas estão presentes nas nossas vidas, desde meado da década de 1950, como eu falei com vocês, através do artigo publicado do Alan Turin. No entanto, a partir de novembro de 2022, quando uma empresa denominada Open AI desenvolve e aí divulga para o grande público o chat GPT 3.5, gerando muitas discussões na sociedade contemporânea, internacional e nacional, bem como passa-se a discutir e refletir sobre a presença da inteligência artificial nos espaços escolares e acadêmicos, destacando as tensões e possibilidades dessas tecnologias com destaque para o chat GPT. Quando se trata de tecnologia de inteligência artificial, existem dois problemas para as pessoas com deficiência. Então, seria a acessibilidade e a equidade. O que seria a acessibilidade da inteligência artificial para as pessoas com deficiência? Significa que as pessoas com deficiência, elas devem ser capazes de usar essas ferramentas como o chat GPT e muitas outras com base em inteligência artificial, que estão sendo lançadas cada vez mais rapidamente no nosso mercado. Por sua vez, a equidade, ela significa estar incluído nos dados e nos processos de aprendizagem de máquina necessários para a criação de sistemas de tomada de decisão com base em tecnologias de inteligência artificial. A gente que pesquisa nessa área, nesse meio, a gente entende que não basta somente as pessoas com deficiência elas terem acesso a essas tecnologias, elas precisam ser incluídas nos processos de tomada de decisão quanto ao uso e também que façam parte da criação desses dispositivos, porque não adianta somente ter acesso e não ter equidade e interação dessas pessoas com essa tecnologia. O que seria a definição então de chat GPT? A interação consiste em testar alguns aspectos da pesquisa de plataformização como conceitos e definições através de perguntas ao chat GPT utilizando um prompt. Um prompt, então, é um termo utilizado em aprendizagem de máquina para projetar entradas em formato textual descritivo que conduzem às saídas desejadas por um modelo de linguagem natural. Em suma, é preciso transferir instruções claras e precisas para a tarefa, fornecendo um contexto a fim de incluir informações adicionais relevantes para a resolução do comando. Então, conforme o relatório sobre o chat GPT-4 da empresa OpenAI, as tecnologias de elaboração de prompt, elas incluem a seleção de palavras-chave, exemplos relevantes, experimentação com diferentes prompts e ajuste fino com base nos resultados obtidos. Então, seria basicamente fornecer informações básicas ao prompt do chat GPT e ele vai dar um retorno, um resultado com base naquelas informações que foram prestadas. Os principais desafios e perspectivas do uso das tecnologias assistivas e da inteligência artificial para as pessoas com deficiência. Então, vou trazer aqui alguns principais pontos que a gente ainda precisa debater. A infraestrutura digital, a falta de estrutura digital adequada em muitas regiões e escolas, ela pode limitar o acesso dos professores e alunos às tecnologias de inteligência artificial e criar desigualdades no acesso à educação. também na formação de professores, a eficácia da inteligência artificial na educação depende em grande parte na formação adequada dos professores que precisam desenvolver competências digitais e pedagógicas para entregar, integrar essas tecnologias em suas práticas de ensino. Não adianta nada a gente ter a tecnologia e os profissionais que lidam como os educadores professores e professores não serem treinados para o uso delas. Preocupações éticas também com a implementação da inteligência artificial na educação relacionadas à privacidade dos dados tanto de professores quanto alunos ao viés algoritmo também da inteligência artificial e automação do processo educacional que podem afetar a qualidade e a equidade na educação. Conteúdo e recursos educacionais o desenvolvimento de recursos e conteúdos educacionais de alta qualidade para a inteligência artificial é essencial para garantir que professores e alunos se beneficiam dessas tecnologias e que a inclusão digital seja realmente promovida. Então a gente também precisa para que isso aconteça de políticas públicas e financiamento. A implementação bem sucedida da inteligência artificial e a promoção da inclusão digital na educação dependem de políticas públicas e financiamento adequados que garantam o acesso equitativo a essas tecnologias e apoiem o desenvolvimento e a integração de tecnologias educacionais inovadoras. Então não basta somente o poder público querer que essas tecnologias sejam implementadas mas também a gente precisa de financiamento. Quais são então os principais desafios e perspectivas dando continuidade a esse tema? A inteligência artificial ela tem o potencial de melhorar a qualidade e eficiência da educação em várias áreas. Como eu falei aqui a aprendizagem adaptativa através da análise de aprendizagem sistemas de doutoria inteligentes e até no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. No entanto a tecnologia se ela não for desenvolvida como uma perspectiva crítica e inclusiva ela pode perpetuar e agravar desigualdades já existentes como por exemplo a limitação do acesso ao ensino regular com a implementação de tecnologias que ao invés de promover a inclusão e o convívio social desses estudantes com deficiência acabem gerando mais exclusão como por exemplo a gente pode citar a barreira do acesso das pessoas com deficiência ao ensino regular por exemplo deixar e dizer agora você tem o uso da inteligência artificial e da tecnologia porque essas pessoas com deficiência elas não vão mais frequentar o ensino regular então isso é um problema para as pessoas com deficiência e segunda educadora e pesquisadora no tema é Sam Havishan Desklar a doutora Sam como ela é conhecida ao desenvolver e implementar soluções baseadas em inteligência artificial é essencial considerar as necessidades e experiências únicas das pessoas com deficiência garantindo que tenha igualdade de acesso às oportunidades educativas além disso a colaboração entre as diferentes partes interessadas incluindo educadores criadores de tecnologia defensoros dos direitos das pessoas com deficiência e decisores políticos é essencial para criar um ambiente educativo educativo e verdadeiramente inclusivo inclusive acessível para todos então eu trouxe aqui as palavras de uma pesquisadora e educadora sobre o tema para a gente poder refletir que essas tecnologias elas ainda precisam ser debatidas e trazer para o debate justamente essas pessoas com deficiência então eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima a próxima